Quando ele abre aquele sorriso, você desmonta, você derrete ali na hora e a gente fica entregue. Mas ele é essa pessoa, não é um personagem. A minha expectativa no momento é que eu consiga chegar até o fim do número sem desmoronar, sem desmontar. Mas sei também que se eu desmoronar e desmontar, é justificável. Senhoras e senhores, Maria Rita.